Fala galera, eu me chamo Dinei, estou aqui criando um novo canal para estar mostrando para vocês a respeito de choca, manejo, como saber se sua fêmea está pronta para poder estar recebendo o macho, vou estar ensinando a respeito de olhar se o ovo está galado, como tirar o filhote com poucos dias da fêmea para você adiantar a choca, eu vou estar aqui falando também quando pode começar a pôr o macho na fêmea para poder estar encasalando e sempre vou estar trazendo novidades, eu espero que vocês gostem amigos passarinheiros e fico um forte abraço aí, e conto com vocês aí no meu canal aí, valeu?